e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem e corrida online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem desse Subaru STI 2019 lembrando que esse carro aqui é um carro de DLC o pessoal pedia muito para fazer a configuração de tonagem desse carro só que eu não dava muita moral para ele ontem eu fiz eu ganhei várias corridas com esse carro então eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro a configuração de tonagem e na sequência se você quiser pular vai lá direto nas corridas online que eu fiz com esse carro ele é muito bom beleza estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos primeiro vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro começando pela conversão troca de motor melhor opção para esse carro que é o motorzão V8 não fica um som tão ruim pelo modelo do carro né esse carro aqui é um modelo praticamente de corrida troca de conjunto de transmissão esse carro aqui não precisa alterar nada porque esse carro já vem com transmissão nas quatro rodas original de fábrica aspiração a gente vai colocar o super compressor centrífugo porque eu acho que essa aqui é a melhor opção baseado nos testes que a gente já fez lembrando que esse carro que a melhor opção para ele é classe a beleza kit de carroceria a gente colocou esse kit de carroceria aqui que deixou o carro insano aerodinâmica aparência esse carro aqui o para-choque dele original é ajustável e eu coloquei esse modelo aqui de aerofólico e ajustável esse modelo original aqui que eu acho bonito para caramba não é então a gente tem essa opção aqui de ajustável ou esse modelo do fosse eu prefiro o modelo aqui que é próprio desse kit de carroceria pneus e aros composto de pneu esse carro aqui eu vi que é muito bom colocar um pneu de rali para esse carro tá baseado naquele vídeo de dicas de configuração de tonagem que tá aí na descrição se você é novo no canal Aproveite se inscreva na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de força Horizon 5 e com lista de top carros como você faz configuração de tonagem para qualquer carro você escolher a classe ideal dos modelos é só você clicar aí embaixo na descrição beleza largura de pneu dianteiro não largura de pneu traseiro pode colocar no máximo tamanho do ar dianteiro e traseiro tá original tá o estilo de ar eu coloquei esse modelo aqui que é o modelo mais leve tem outros modelos nesse estilo aqui que é bem leve então você pode escolher aí qual que se encaixa melhor com seu perfil de jogador eu prefiro esse modelo que parece um pouco original conjunto de transmissão embreagem tá original a transmissão eu coloquei a a transmissão esportiva porque se a gente colocar de corrida o nível do carro sobe demais e a gente vai ter que tirar muitas peças dele vai perder desempenho então é melhor a gente deixar a transmissão esportiva que nesse carro aqui combinou certinho linha de transmissão coloquei a de corrida que reduz bastante o peso do carro diferencial eu coloquei o diferencial de rali que é melhor do que o diferencial de corrida no caso desse carro aqui plataforma e controle esse carro que tá utilizando o freio original molas e amortecedores ele está utilizando de corrida barras estabilizadoras dianteiro e traseiro é sempre bom colocar reforço no chassi não redução de peso tá no máximo esse carro aqui tá com 1300 quilos que é um peso muito bom para classe a com 500 de potência a classe A tá bastante equilibrada principalmente os carros AWD tá muito bom tá melhor que a classe S1 motor entrada esportiva sistema de combustível não ignição esportiva escapamento de corrida eixo de comando não válvulas não cilindrada não pistões esportivos super compressor tá original intercooler não arrefecimento de óleo não volante do motor também não terminamos a parte de aprimoramentos agora eu vou te mostrar a configuração de tonagem depois vou trazer as corridas online que eu fiz com esse carro para você estamos aqui na parte de configuração de tonagem lembrando que essa parte mais técnica já tá aí no vídeo na descrição se você quer saber mais detalhes pressão de pneu você tá vendo tá bem alta né a gente não tá utilizando aquela pressão baixa do fosso da Horizon 4 escala de marcha só dá para a gente mexer na na transmissão final como você tá vendo aqui essa quinta marcha ela tá um pouquinho ruim mas é o carro ainda consegue ter um desempenho muito bom quando você deixa aqui em 3,05 aqui na parte de alinhamento bem padrão barra estabilizadora tá bem padrãozinho eu deixei a adianteira um pouquinho rígida mas não faz muita diferença aqui na parte das molas tá bem para padrãozinho também altura amortecimento também a parte da aerodinâmica do carro você pode tirar toda a pressão aerodinâmica traseira que ainda vai ter muita aderência a dianteira eu deixei aqui no meio não tem necessidade de deixar ela full pressão aerodinâmica na dianteira freio desse carro é terrível né carro classe A os freios deles são terríveis não dá para a gente colocar porque se a gente colocar um freio de corrida nesse carro que o nível dele vai subir demais né então não compensa é melhor a gente economizar isso para colocar peças que dá mais potência aqui no diferencial deixei nessa configuração aqui ele tá tendo desempenho muito muito bom agora eu vou trazer as corridas online que eu fiz com esse carro para você mas antes eu gostaria muito de agradecer o pessoal e tá comprando os produtos da overclock com meu cupom o link tá na descrição para quem não sabe é um produto que te dá mais foco concentração disposição durante o dia para você estudar para você que é criador de conteúdo também lembrando que é um produto 100% saudável não tem contra indicação que a gente substitui pelo energético quem consome energético para ter mais exposição durante o dia ou para fazer qualquer outra atividade que exige concentração cara recomendo muito mais os produtos da overclock porque é muito mais barato se você for comparar e sem contar também que é um produto 100% saudável então se você quiser conhecer o produto link tá na descrição e se resolver adquirir usa meu cupom que tá aí na descrição também beleza agora vou trazer para você as corridas online E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.